Maltinho do Youtube estamos aí para ver globos de ouro espero que não apareça mamilos já sabem na vossa companhia WINDOW PUTUBUUUUU Oh Zelda o que é que estás a fazer com ouvir um marulho estranho? Zelda Olha o brinquedo Zelda o que é que estás a fazer? Olha aqui o brinquedo Olha aqui o brinquedo olha Está estranha Ela estava a fazer merda Tu estavas a fazer merda Tu estavas a fazer merda que eu conheço-te Tu já está estranha Tu já está estranha Muito estranha mesmo O meu se está bem da alto Estás bem da alta Não estás bem da alto Não tu também estás bem da alta Maltinha já sabem já fiz esta propaganda várias vezes no Youtube Volto a fazer Esta cadela está para a doação responsável Quem quiser vir buscá-la aqui na minha casa pode vir Eu quero me desfazer dela Porque ela só faz a geneira Portanto já sabem se quiserem ficar com ela Força Esse cão não dorme Maltinha Nós estamos em live há 4 horas E quem está desde as 4 horas nesta live sabe que eu tenho razão A Zelda não parou um único segundo Só faz merda Está de andar de um lado para o outro Ladra a todo momento Ela só faz merda Nós estamos a fazer giveaway de Zelda para os meus subscritores É brincadeira É brincadeira É brincadeira Você vai para o canil Eu não faço comentários sobre esta situação Eu sou o Manoel e esgox오 Eu vivo É o Manoel e esgoxa É o Manoel esgoxa É o Manoel esgoxa O que não é Cláudio Vieira? É o Manoel esgoxa Nos Globos de Ouro, na Moda Lisboa... É o marido do Manoel Lisgoa? Mas o Manoel Lisgoa é gay? Manoel Lisgoa é gay? Nem parecia! E também ácido hialurónico. Bem-vindos aos Globos de Ouro Parte 2. Acho que tem uma parte 2! Eu tenho a parte 1! É o que eu tenho a parte 2! É o que eu tenho a parte 2! É o que eu tenho a parte 2! A parte 2. É a parte 2! É a parte 3! É a parte 3! Destes famosos totos... Quem é que te fazes mesmo assim? Eu sou realmente sincero! Sempre que há um vídeo destes gais custa-me boa ver! Eu não sou nada fã destes gais! Achei eles bem inconvenientes, mas vamos lá ver! imagina eu fiquei com ai mano estes dentes deixa-me passar o take sabe a coisa que me faz confusão é dentes assim mas o meu problema com estes gais é o facto de os gais naquele evento do eu não sei se foi Lisboa Games Week ou se foi algum vídeo de cosplay ou assim eles abusaram bué dos miúdos abusaram bué mesmo dos miúdos com a figueira pública também me diverto muito o Castelo Branco também me diverto muito eu estou a fazer as minhas torradas de manhã e ver a anime eu a bom rir com o Castelo Branco sabe qual é a minha comida preferida bacalhau com natas olha eu conheço este cota mano este cota já apareceu noutros vídeos e o bigode mano este cota já apareceu noutros vídeos o Pedro de Lourenço talvez já vai lá ver que expectativa é que tem sobre o evento é um evento muito bom é muito bom acha muito bom acho ok quero falar com alguém com alguma solidariedade ou algum famoso estão a ver olha o abuso digam-me lá isto é porque é que está a ver bué timeouts porque é que o bot o bot está a se a passar olha o bot está a se a passar mano o bot está a se a passar mano já percebi já percebi já percebi vocês estão a dizer palavras proibidas já percebi tira os timeouts tira-me os timeouts à malta aí é mais um olha pimba está tudo a levar timeouts com quem for é o bot mas por exemplo vocês viram a cena do gajo do gajo meter-se de joelhos para falar com o Cota para o Sebachin tipo completamente desnecessário a pessoa mais importante da minha vida é o Tony Carrara porque o Tony Carrara olha somos dois a mim é a segunda mais importante a primeira é o meu cão fiz ao Tony Carrara vamos tentar entrar aqui no evento mais glamouroso do mundo com um não é preciso muito também com um cupãozinho um código promocional do Burger King Steakhouse código dia 524 por 6,99 euros o Tony Carrara é tipo um ator eu gostava cantar por aí um dia quando eu era uma criança sonhava ser cantor com o Tony Carrara sonhava ser cantor de cantigas de quando eu era uma criança só te vou dar um aviso está bem? é o primeiro e único afasta-te lá e deixe-nos trabalhar está bem? é o primeiro e único olha bem para mim é o primeiro e único está bem? achava que estava para entrar é o primeiro e único vamos começar a tentando acertação faz lá o teu trabalho que eu faço o meu obrigadíssimo eu sou ator da plural da TV e eu amo tempo já há dois consegues fazer tipo uma macacada uma coisa para rir ou seja para rir a bom rir fazer uma novela da TV fazer uma novela da TV não mas eu digo não mas eu digo uma macacada agora aqui ao vivo imagina que estas câmeras aqui todas nos globos estão todas em ti as seis câmeras que eles têm aqui estão todas em ti e é o teu momento agora e tens de fazer aqui a malta rir a bom rir sim acho Portugal tem futuro em Portugal Portugal tem experiência de serem todos ricos um dia acabar com os pobres do nada boy do nada não jogos mas sim para rir algo sim uma coisa mais divertida uma macacada mais física mais humor físico acho que a gala é muito importante a gala da Ciclo a gala é uma coisa que deve ser feito todos os meses todos os meses isso tem piada isso tem graça eles fazerem esta isso todos os meses por exemplo não é todos os meses quero uma estupidez uma vez por ano já é demais não é sim o que é que acha aqui dos globos de ouro este ano olha esse cota aí mano esse cota aparecia nos vídeos do bondage mano este cota aparecia nos vídeos do bondage irmão é sempre a mesma coisa todos os anos é a mesma coisa é mais do mesmo não é é mais do mesmo mano peraí 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 eu escrevi uma cena no google que não devia ter escrevi mano ainda bem que eu não escrevi em live não tinha sido banido peraí peraí eu sabia que estava a reconhecer este gajo de algum lado vocês estão a ver este gajo vocês estão a ver este gajo não 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 é o mesmo não é não é o mesmo confundi 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 mas este cota não mas este cota aqui é este cota 100% 100% foda-se juro-vos apanho já este cota apanho já este cota aqui num vídeo calma mano eu conheço os vídeos de todos do do bondage mano esquece era uma cena este é mano do org... ah é capaz de ser esse é este aqui ora está aqui está aqui bem essa palavra orgasmo tem muito significado mas no momento eu não estou não estou a lembrar um deles um desses significados a palavra orgasmo tem muito significado mas eu agora não estou a lembrar de mim ainda ontem eu ouvi falar na televisão que vem para aqui com a vestida não compares o bondage que é este senhor com estes gais desculpa lá mas não tem nada a ver uma coisa com a vestida mas eu não acredito são só fatos alegados e as cilorónicas são já fatos usados e roupas já empestadas e vem para aqui armadas em armada ao pingaralho e diga-me uma coisa deixa-me adivinhar este aqui é seu este é meu claro este é meu e cumpri eu tchau tudo bom obrigado boa tarde boa tarde a senhora é fã deste senhor agora que acabou de tirar a fotografia sim sou filho de muitos como é que ele se chama? agora gosta de mexer agora o nome é campeão não é? agora o nome opa o nome é João Paulo Cogu não Rui Pedro Rui Pedro Rui Pedro aí pando nas novelas e todo o lado sim aparece não é? sim e a senhora veio aqui tirar fotografia com pessoas que aparecem em sítios? claro agora por acaso mas essa pergunta foi muito à bondagem as pessoas veio tirar aqui fotos com pessoas que aparecem em sítios chamou-me a atenção para vir a ver novamente isto é sempre a mesma coisa não? é uma fontejada isto não há é sempre uma fontejada não tem ponta para onde se pega nada nada começando por estes gás demorados que andam aí os gays e eu faço tudo gays e toxicodependentes é tudo gays gays e toxicodependentes tudo é só gays até a ver o vestido e o vestido daquela o vestido daquela não comprou alugou claro e quem é que é gay assim para si? é tanto tantos tantos são gays se eu fosse anunciar era uma data de nome é verdade José Milhazes oh isso António eles falam Cláudia Vieira que são mesmo do coração não acha que que a Ana Luísa devia dar uma hipótese ao Simão porque o Simão faz bem motocross faz parte do grupo dos Betos do Colégio da Barra Ana Luísa devia dar uma hipótese ao Simão sim mas estávam a falar que é da novela sim 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 acho que sim ele anda todo jeitoso lá na mota não é? ah pois só quem me der a mil andar eu andar no neste caso no Simão no Simão no Simão exatamente é a primeira vez que venho por aqui para passear que eu não sou muito destas coisas mas os artistas para mim é igual é toda uma fantochada não é verdade? acho que sim como é que a senhora se chama? Lugia Tabasbol com a camisa toda amarrotada Lugia Tabasbol Lugia que famoso é que a Lugia acha que vai ficar mais contente de ver cá a Lugia hoje? famoso ou seja chega aí o Paulo Pires ou o Lourenço Ortiz o Lourenço estava ali agora o Lourenço para cá a Lugia hoje mas quem é que acha que vai ficar mais contente de ver aqui a Lugia hoje? para mim seria a Cláudia Vieira e queria que o Ruxa ganhasse se está mas imagina mas por acaso eu vou ser sincero eu acho que o contento dele está a ficar melhor porque mano se eu vos mostro o outro vídeo deles foda-se os gajos abusaram mesmo dos chavalos mas por exemplo eu não conseguia fazer isto a estas senhoras estas pessoas mais velhas custam-me para caralho o Ruxa ou o marido tanto faz o Ruxa ou o marido? não, não o Ruxa ou o Cláudio Ramos eu acho que eles estão muito melhores nessa esfera estão mais controlados entretenimento acho que é entretenimento não é glúteos glúteos revelação prémio ou isso acho que ele já merecia há bons anos o Ruxa mano e estão a meter boas dicas o prémio de glúteos revelação já ganharam o César Amorão já ganhou muitas vezes já toda a gente acho que está merecido ser o Ruxa se bem que os glúteos do César Amorão os do Ruxa estão mais trabalhados eu acho pelo menos eu sei eu isto não percebo destas coisas eu acho que ele é mais profissional a nível de glúteos eu acho que tu não sabes o que é o guimbo mano o guimbo é aquela parte da cabeça que sai aqui vem para fora na verdade ele não tem é guimbo ele tem muito pouco guimbo sei lá tipo ele só uma curvatura ligeira mas não é aquele gajo com aquele guimbo que um gajo tipo dá-me vontade de dar uma estás a ver? sim é pronto é da opinião de muitos portugueses que Manuel Lixgocha e o seu marido são pessoas idênticas fisicamente são mesmo muito parecidas eu gostava de saber enquanto Manuel Lixgocha como é que lida com este tipo de comentários? bem como lida o Rui Oliveira que entrou há pouco não sei o que eu sou o Manuel Lixgocha eu não estou a entender mano como é que lida com este tipo de comentários? Ah, o Rui Oliveira é este senhor. Ah puta, eu sei lá, eu não sei, mano. Mas vocês têm que entender que eu não sei quem é o Rui Oliveira. Vocês acham que eu vejo as manhãs da TVI, da CIC, eu não sei, cara. Ah puta, não sabes no caralho, então eu não sei, mano, eu não sei, estou a ser sincero. Eu não sei, mano. Mano, a minha mãe sempre teve uma pancada por este homem, o Paulo Pires. Eu uma vez estava na praia, na praia, sossegado de manhã, e de repente veio um senhor que estava a fazer o seu jogo de manhã na areia e meio que me deu um encontrão. E o senhor, ah, desculpe, desculpe, eu olhei, porra, eram este gás, mano, que me deu um encontrão, ficou todo embasbacado, ah, desculpe, 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 eu não, tranquilo, senhor, então está tudo bem, quer fumar uma, e o gás olhou e eu olhei, mas o gás viu mesmo que eu reconheci, que eu, eu era, mano, já foi a beida há anos, eu era chavalinho, para aí 19, 20 anos, olhei assim para o gás, cara, você é das novelas. O gás riu e arrancou, mano, do nada, boy, eu fiquei, caralho, esta gás é boa, mano, foda-se. Pai, na volta não era o gás, era um cota qualquer, só que o camoca pensava que era ele. Nem me lembro que praia foi. Diga, diga, desculpe, já não gosta mais do palpa, não? Eles tiraram, deixaram de tirar fotografias, não gosto deles. Mas olha que isto também, mas eles estão em barnauta, isto é um trabalho cansativo. Eu sei que é muito, eu sei. As pessoas falam dos médicos e falam dos enfermeiros, mas isto aqui também é chato. Eu tenho um filho que trabalha nisto. Pois, aparecem várias luzias aqui, não é só, pois ali na esquina há outra luzia. Eu sei que há, filho. Não acha um pouco injusto da Cristina Ferreira estar nomeada para duas categorias em simultâneo, a Mamilos, relação entre um dos elogios de ouro, 2024 e 2025? Bem, é assim, quem sabe é quem nomeou, é quem organizou a, portanto, a... As nomeações. Exatamente. Grande resposta, grande resposta. Mas o senhor que está assim é uma pessoa que está a ver de fora, não acha injusto? Sim, é um bocadinho injusto, é um bocadinho, mas pronto, isto é o sistema às vezes. Há coisas. Há coisas mais injustas na vida, não é? Há coisas mais injustas na vida, não é? Às vezes é o sistema. Rápido. Confirmaram-nos remorso que a tua mais receita... Ô Igor, esta aqui não é aquela gaja que estava lá naquela cena com o César Mourão, que nós estávamos a dizer que era muita boa... Nós não, eu, eu, tu não. Atenção. Ô Igor, tu colega de trabalho, atenção. Eu é que estava a dizer que ela era muita boa. Tu estavas caladinho, só a rir, porque é a tua colega de trabalho e eu não... Ô Igor, também não me vou estar a meter aqui, não é? Então... Já estou de enterrar. Não, forra, mano, linda, mano. Julia Palha, isso meme. Lindíssimo. Oh Igor, tu não foste ao Globo de Ouro. Tu já ganhaste um Globo de Ouro, não foi? Tu já ganhaste um Globo de Ouro ou foste nomeado só. Não, foste nomeado, não é? Não chegaste a ganhar porque ganhou outro gajo. Olha, foda-se, grande resposta. Confirmaram-nos remorso que a tua mais receita relação... Foste nomeado, é isso, com o filme do Gabriel. Acabou porque tu cheirovas demasiado a castanhas. Oh my God! As vezes. Não faço comentários sobre essa situação. Acho que as pessoas são livres de cheirar ao que lhes apetece. Não acha também que os verdadeiros Globos de Ouro... Ela é bacana, nota-se. Deveriam ser entregues aos portugueses que estão na linha da frente a combater. Não, isso... Caralho, Igor, podias ter aparecido numa entrevista destas para a gente ver... É igualdade. Tem que haver igualdade. E não apareceste. Bombeiros, médicos, jogadores da seleção nacional... Claro, claro, claro. Não deveriam ser entregues a estas pessoas? Bem, sem dúvida. São homens de grande valor e mulheres de grande valor. Tal como estes fartam-se de trabalhar também. Claro, exatamente. A minha dúvida é como é que tu conservas esse físico? Caralho, mano. Não, mas o homem... Porra! Não é, mano. Temos que admitir, bro. Temos que admitir, mano. Podas! O homem tem quantos anos? Paulo Pires. Paulo Pires. Paulo Pires. Paulo Pires. 57 anos, pô. Irmão. Ele tem 57 anos. Ele é mais bonito que nós, chato. Quem é que aqui... Qual é o homem aqui que se acha mais bonito que o Paulo Pires nos meus chatos? Diga eu. Eu não consigo dizer, pô. O homem... O homem... 57 anos? Olha, temos aqui os Brad Pires agora no chato. Foda-se. Que esse homem é bonito pra caralho, mano. Parece um vampiro. Vocês não acham que ele parece um vampiro? Tipo... Aqueles gatos que não envelhecem e o cá. Claro que também está cheio de peelings e merdas assim que nota-se na cara que está toda esticadinha. Mas mesmo assim, foda-se. Com a tua idade. É de cavar batatas sol a solo... O que é que isso tem a ver com a idade? Acho-me a chamar velho aqui. Não, mas... Eu não percebi. Deixa-me só perceber. Era um elogio ou uma ofensa. Era um mix, era um mix. Era um mix. Ah, não. Quer dizer, sei lá. É fazer tudo o que a vida tem para fazer. É o dia a dia. Mas é com algumas... Eu não sou um fundamentalista, sabes? Eu não sou aquelas pessoas que... Ai, ai, não posso comer isto. Acabei de comer chocolate ali em cima, portanto... Claro. Os famosos também cavam batatas. Esta é a frase da noite. Os famosos também cavam batatas. Bárbara, só uma questãozinha. Vocês ouviram este gritinho? Os famosos também cavam batatas. Bárbara, só uma questãozinha. Não sei se sabe, mas hoje era para ver... Ora, o meu Mac chegou. Antes de eu ir embora buscar o Mac. Bárbara Guimarães. Smasher o confete. Básalinha, também�ilitada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha aí que fatofino Ah, men O senhor estava-me a pedir o pino Mas não tinha pino nenhum Não tinha pino nenhum para dar E por cima ele não falava português Estivemos a falar inglês E eu, olha, estive lá Estive lá a coisa O pino é os últimos dígitos do teu número Ah é, não sabia disso Espera aí, deixa-me É Puta, o que é que está a sair do peito da Bárbara de Guimarães? Eu não estou a rigor Puta, está a sair um tentáculo do peito da Bárbara de Guimarães? Olha aí Ah, mano, muito fixe a Bárbara, não foi? Foi muito topa, Bárbara, mano Zero calvo e sossegado Com a Mafalda Creative no hotel Se vieres bater à porta Vamos resolver no box Acima da média Olha, Luna Olha, Zezé O papá comprou uma coisa para vocês Pois Que é para não ser só eu a comer O papá comprou uma coisinha para vocês Pois foi, olha aqui Nada, se também já vem um bocadinho ressequida esta maçã Olha aqui Olha o que é que o papá comprou Uma maçãzinha Que bom Ok, maltinho, é o seguinte A Zelda Por norma só come quando lhe apetece E acho que hoje não vai ser desses dias Porque ela fruta Tudo que é fruta Ok, vai Não Não, não vai comer Está a desfazer a maçã Mas não vai comer Não, não, não Ela não vai comer Olha, começou a comer Começou a comer Não, já desistiu É, já desistiu Já desistiu Já desistiu A Luna vai comer tudo por ela Firmaram-nos há bocado rumores De que a Carolina dos Lentes Terminou a relação dela Recentemente Porque aparentemente Ela Tinha bastante flatulência E acabava por soltar Efetivamente Alguns peitos Suculentos Alguns Ou seja Acompanhados de líquido Peraí, peraí Vamos uma coisa de cada vez Deixem-me só confirmar uma merda A Carolina Deslandes É a ex do Igor Está aqui no chat connosco Ok Vamos lá Vamos outra vez Falar sobre isto Que é A Carolina Deslandes Acabou a relação Porque soltava peidos E o Igor É o ex-namorado da Carolina Que está aqui no chat É O Igor namorou com a Carolina Isso é público Caralho Não estou a contar Nenhum segredo a ninguém Portanto Ô Igor Tu hoje estás na merda Estamos-te a foder A tortilla direito Portanto Vamos deixar o Igor Em paz E continuar Diga-te o palhinha Não, não, vem cá Confirmaram-nos agora da regi Passa a emissão para ti, Helder É pá, mas não trouxe palhinha Não sei Podem ser mesmo isso Só rumores É, não trouxe palhinha, mano Eu penso que sim Porque acaba por não ser Nada de muito Mas não imagina assim Quando ela está a cantar aquela do Ali Dissemos que era Pode ser o caso Pode ser o caso Ali no, a meio do refrão Talvez, talvez, sim Mas já ouvi tantos casos Em que acabaram relações Poderá ser um caso assim Sólito Sólito não Neste caso o líquido É, que nojo, mano Consumeira Ana Luísa, desculpa Ana Luísa Ana Luísa Houve assim um voltar atrás 20 anos, foi isso? Faz dar uma hipótese acima Ou não Não sei Ela é muito bad Para o meu gosto Ah, lindo, mano Isto é muito fixe, mano Isto é muito fixe De ela pegar na cena Smash or pass Na Ana Luísa Isto é muito afedido Porque estando em live Eu não posso perguntar ao Igor Oh Igor Esta gaja A Cláudia Vieira É porreira Ou é uma lixada do caralho De gravar com ela Porque ele nunca vai dizer a verdade Se não amanhã Eu tenho isto tudo na Maria E nas revistas Cor-de-Rosa A dizer Igor Regala Diz que sua colega de trabalho É uma chata Então agora são todas um amor Não é, Igor? São todas um amor É, gostas muito dela Ela parece ser uma porreira do caralho Ela parece uma porreira do caralho Eu gosto muito deste ator, mano Muito mesmo Eu curti para caralho O papel do gajo no... Ai como é que se chamava aquela novela... Ai putz, é a boiada antiga Eu não vou conseguir apanhar... Não, não é do rap de peixe É uma novela bem antiga, mano É pá, agora não vou conseguir... Ai ele fazia o neco e a... Não, se fosse o neco eu lembrava-me logo Nem me lembrava disso Faz muito bem Obrigado O pessoal quis saber Conseguiram fazer um pouco de network Criaram uns contactos aqui hoje Como é que foi a vossa tarde? É pá bem Mas para ser sincero foi verdade Outro gajo que eu também curto boé É aquele bacano que apareceu no Pôr do Sol Que fazia o gajo tipo... Lá do... Da Alfama Que... Aliás toda a gente que fez a personagem da Alfama Era top Mas era aquele gajo que era todo do business Que depois ficou com a patroa Andava a comer a patroa Exato, consegui assim alguns contactos Estive com vários atores e algumas atrizes Eu maioritariamente pá também já estou no ramo Estou a trabalhar na sentença Nos morangos com açúcar Enquanto empregado de mesa Da Água das Pedras Mas fazes de empregado de mesa? Faço Fazes de seguração específica Na terceira temporada de verão Ou seja, mas és da equipa de catering? Ou fazes mesmo de figurante? Ah mano Não vem papel Não vem palhinha Não vem nada mano Figurante especial Porque tens alguma condição física? Não, figurante especial é um papel relevante Ah tá bem, tá bem Mano, foi uma boa pergunta Foi uma boa pergunta mano Puxava aqui, pronto Ok Pronto, vamos tentar Ainda bem que eu tinha aqui guardado na pexinha ainda mano Mas arran, mas arran, desculpa Sim, sim Ai, quem é o gajo? Mano, esse aí era o professor, não era? Esse não era o professor nos morangos com açúcar O setor de... Ah não, não era nada Não, não era ele, não era ele Não era o professor de educação física Não, 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 estamos a confundir Estamos a confundir, é parecido a ele Não é, não é, não é, não é, não é Não é mano Morangos Com açúcar Um profe de educação física Não é este Igor, era o outro Está bem, quero encontrar uma imagem Ah, está bem Não, era este, olha Ora, como vocês estão a confundir Era este Era este aqui Era esse aí É este, mano Essa era o de informática Da matemática Ah, ok Dá-me uma novidade Era esta, só tinha esta Obrigado Está despeito do mistério Eu não acho injusto a Cristina Ferreira ter sido nomeada para duas categorias ao mesmo tempo Tornozelos, Revelação e Mamilos de Ouro Ah, bom, não acho O que, perguntou se era justo Ah, não sei Eu nem sabia disso Justo, não sei se é Mas isto é injusto Não sei Não sei quem foi nomeado Nem estou a par disso Não acompanho essa Estou aqui só de Um bocadinho de Não está a par dos calcanhares Nada, nada Isto aqui é o que, Igor? O Coliseu? Nem dos calcanhares Nem do nada Não se fosse da outra parte E o senhor vem aqui fazer Vai fazer uns contactos Não, não Estou só de passagem Estou só de passagem Estou a ir passagem E o senhor acha que estas pessoas já nascem bonitas Estas celebridades já nascem bonitas Ou vão-se tornando cada vez mais bonitas com o tempo? Ah, bem, isto de ser bonita depende Depende Não é igual é um ator Uns gostam e outros gostam mesmo O senhor, por exemplo O senhor acha-me bonita a mim, por exemplo Numa escala que vai... Acham-me bonito Numa escala que vai... Ah, eu talvez pergunto lá A sua namorada ou a sua mulher Eu não entendo de nada Que vamos dizer assim Mas porque acha um pouco homossexual Da minha parte estar a fazer esta pergunta? Não, não Nem acho Nem deixo deixar Mas a pergunta não me deve ser feita a mim Eu estou a comer o Royal Bacon Quando dupla carne Ah, tu não queres comer maçã? Vens ali e tu não maçã? Mas eu posso lhe dizer que o senhor está muito atraente hoje Está extremamente elegante Talvez Fica alguém incomodado com este tipo de comentário? Não, não Ok Não, se isto é para o quê? É para a interna Para as internets Mas quem é que está por trás disso? É o nosso canal Mas qual é? Canal do Marido do Goja Oi Pode-se falar sobre o quê? Oi Ah, é mesmo... Não sabia que era Ah, pronto Ah Eu já sabia Eu já sabia Mano Eu já sa... Mano Vocês já repararam que a malta tipo... Os... Bem Youtube Um grande beijinho para vocês Fiquem bem Espero que lhe gostem deste vídeo Eu não vou carregar nesta thumbnail Por mais vontade que tenha Beijinho Tchau, tchau